Na região do Vale do Aço, a quantidade de casos suspeitos das arboviroses cresceu na cidade de Ipatinga. De outubro para cá, mais de 150%. Pela Secretaria de Estado de Saúde, este ano inteiro, até a primeira quinzena de dezembro, foram mais de 10.900 confirmações. Altas temperaturas, chuva. E umidade do ar, clima que favorece a infestação do mosquito Aedes aegypti, responsável pela dengue, zika e chikungunha. De acordo com o Núcleo de Epidemiologia de um hospital em Ipatinga, nas últimas cinco semanas, o número de casos notificados suspeitos das doenças aumentou em 167%. Nós acreditamos que o aumento de casos dessas arboviroses, dengue, chikungunha principalmente, ele se deve às condições climáticas. Aumento de calor, as chuvas, nós tivemos picos de chuvas muito fortes. Segundo o Boletim Epidemiológico do Governo do Estado, até o dia 11 de dezembro, Ipatinga havia registrado quase 11.000 casos de dengue e pouco mais de 7.300 de chikungunha. Quatro pessoas morreram vítimas das doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. Para a médica, o aumento dos casos também pode ser explicado pelo relaxamento da população nos cuidados de prevenção contra o mosquito. Com o ambiente, deixar água parada, não cuidar com lixos, entre outras coisas, os de repelentes, telas. De acordo com a especialista, os sintomas das doenças são semelhantes no início, mas no caso da chikungunha, eles podem vir acompanhados de dores nas articulações. Em casos mais graves das doenças, o paciente deve procurar um médico. Quando o paciente, ele inicia um quadro, esse quadro de sintomas, ele está fazendo hidratação, repouso, ele não está se sentindo bem, não está tendo melhora, é sempre importante que ele procure um atendimento profissional, profissional de referência, não necessariamente urgência. Na maioria dos casos, não vai precisar da urgência, não precisamos lotar a urgência, porque lá é onde nós vamos precisar que tenha espaço para os pacientes realmente graves. Mas o paciente que ele apresenta sinais de alarme, são pacientes com vômitos persistentes, dor abdominal intensa, o paciente que está tendo já sintomas graves da desidratação da doença, o paciente que está já muito prostrado, queda da pressão, né, que a gente fala assim, já está tendo tonturas, queda da pressão por causa da gravidade da doença, aí sim procurar o serviço de urgência.